desde a sua formação e que agora pretende também se ingrar a nível internacional. E tem capacidade para isso. Sim, pelo menos tem demonstrado, foi o que fez 4º lugar no Campeonato da Europa. Vamos ver então, acho que irá conseguir o apuramento sem muitas dificuldades. Eu tomei o café de manhã com o pai dele e que ele diz que tem trabalhado bastante bem, que tem mantido o seu foco e aqui está para já a liderar o atleta João Duarte, 18 anos, o atleta do Clube Canoagem da Amora, treinado pelo Nuno Henriques. O Nuno Henriques tem feito um trabalho tremendo ali na Amora e que está aqui a dar uma mão ao Tiago Henriques e a toda a equipa técnica que acompanha estes atletas. Aqui está o João Duarte, ele que dominou por completo os salões de formação desde muito jovem. Eu lembro-me dele infantil, a vencer todas as provas em que participava. E é bom ver, passado estes anos, ele está consolidado como um grande atleta. Ficou em 4º lugar no Europeu, mas muito, muito próximo, exatamente, do Christensen da Dinamarca. E foi medalhado já nos Olimpíques Ops. Sim, também, também é verdade. E agora nós vemos o português júnior João Duarte, liderando esta corrida, a corrida número 36, a corrida número 4. João Duarte está na atual posição 4º no Europeu. E ele está no lado direito, na linha número 5, de Alemanha, Jan Graf. Ele está na 5ª posição. João Duarte, de Portugal, está mostrando todos os seus habilidades e todos os seus técnicos e poderes liderando esta corrida. Lembre-se, os primeiros 6º vão direto para a semifinal. Ele não precisa mostrar todo o seu poder e a sua habilidade e a sua habilidade, mas ele está mostrando que ele está mostrando que ele está mais poderoso e forte neste hit. E agora, na linha número 5, ele está recorrendo do Alemanha. Mas eu acho que João está mostrando que ele está em grande forma. Orlando, o que você diz sobre isso? Ele está mostrando bem. Ele está mostrando muito bem. Ele está mostrando com uma boa técnica, uma boa pace, e mostrando que ele está mostrando que ele quer fazer melhor do que os europeus. Então, vamos ver. Ele vai correr na K1 e na K4 500 metros. Ele sabe o curso de regatta muito bem. E vamos ver o tempo, porque é também importante para nós ver o nível. Mais 2º, mais 2º, mas é sempre importante. E eu acho que temos este jovem em um lugar para um pouco... um lugar para um pouco... e um pouco de anos e no próximo futuro. Eu acho que sim. Ele tem um ótimo quadro para ele. Agora está olhando bem. Se calhar mudávamos agora para um pouco de português, não é? O João Duarte, que estávamos aqui a falar que... Já estávamos embalados. Estamos a treinar. Sim, sim, sim. Estamos a treinar, mas o João Duarte, que fez estar aqui a fazer uma grande prova, tem um grande futuro pela frente. Ele é muito, muito focado, muito dedicado. Aliás, como uma grande parte da equipa do Amora, por isso... Aqui está, então, o João Duarte... A liderar. A liderar-se ao fim. Sem necessidade nenhuma, mas a mostrar que está muito bem, muito forte. Já está a levantar o pé ao acelerador, olhar para baixo. Passam os 6 primeiros. Olha para o lado. Aí está. 3'47'3". 3'47'3". Parabéns, boa prova. 3 segundos mais rápido do que o espanhol. 3'46". 3'45 fez aquilo e se pá da China, que venceu a 2ª iluminatória. e 3'49 fez o valor de China.